Casal raiz, porra, vem que vem, chega com o leirão, sou sério, chega a viar Falta o dinheiro aqui, cê tem aí amor, não para dirigir, não é vergonha não Aqui é parceria, isso aqui é relação Ela toma caixada comigo, não retoma da roupa no chão, não é só Agora a gente sai do cavazão, de sal e preta, vai E a gente não me lembra do que eu vou mentir Eu quero o dinheiro, sempre vou matar, mas a gente é o que eu vou me sentir Mas não, mas que é que a gente é o que eu vou me sentir Eu quero o dinheiro, sempre vou me sentir Eu quero o dinheiro, sempre vou me sentir Eu quero o dinheiro, sempre vou me sentir